Oi gente, tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog. Dia quinta-feira, dia 22. E a gente tá indo pra Floripa novamente fazer algumas coisas. E eu vou levar vocês com a gente, quero mostrar um pouquinho de um procedimento que eu vou fazer. Eu tenho micropigmentação, mas eu quero tirar ela. Eu gostei muito quando eu fiz, eu gosto dela, mas eu quero fazer outra técnica. E fica bem mais natural. E eu preciso tirar ela. Eu acredito que eu tenha que fazer umas duas sessões de laser. Eu vi um resultado de uma sessão de uma menina que tinha micropigmentação. E saiu praticamente tudo, sério. Ficou muito bom. Eu acredito que a minha vai ser assim. Porque a minha tá bem fraca. Eu fiz já faz mais de um ano e eu não fiz o retoque. Eu só fiz a primeira vez o procedimento. Já tinha feito alguns anos atrás. Mas aí foi saindo. Fiz novamente e fiz sem retoque. Então ela tá bem fraca. Eu não sei como que vai ser dor e tudo mais. Então vai ser uma experiência diferente. Vamos ver como é que é. E aí eu conto pra vocês. Depois quando eu for fazer a outra técnica, eu também mostro pra vocês. Vim buscar meu anel. Tava pra revisão. Tá novinho. Olha que lindo. Foi pra revisar as garras que seguram a pedra ali, ó. Que estavam soltas. Daí a pedra tava se mexendo. E aí eles já fizeram o polimento. Olha que brilhoso. E aí minha aliança acho que vai ficar pra manutenção. Porque ó, tá assim, uma pedrinha. Vimos dar uma olhadinha na Centauro. Em roupa de academia. Que essa semana a gente voltou pra academia. E eu só tenho uma leg e um shorts. E o Matheus veio ver coisa pra ele também. Tem uma leg e uma camiseta e um top. Não pode provar então. Quando eu provar em casa eu mostro pra vocês. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau tchau. vou ficar aqui, e eu acredito que quando eu me abaixar ela vai descer, e por exemplo, pra usar esse top eu não me sinto confortável pra usar na academia com um leg de cintura baixa, então tinha que ser alta assim pra cima do umbigo pra eu gostar, e o tamanho dela é pequeno, mesmo que fosse pra usar desse modelo de cintura baixa, o tamanho é pequeno, tinha que ser a M mesmo, aqui tá tipo super apertado, deixa eu mostrar aqui pra vocês também, mostrei lá no Insta, que eu recebi aqui em casa, recebi 5 marmitas saudáveis, e um bolinho 100% integral, e eu adorei, o bolo, eu abri o pacote, tá com cheiro maravilhoso, a gente vai almoçar uma delas cada um, eu e o Matheus, sério, o bolo tá muito cheiroso, eu abri, o cheiro tá muito bom, e ó, tudo bem organizadinho, é de uma gastróloga, ela tem um empório, e é de uma cidade aqui perto, mas ela vai fazer entregas aqui na nossa cidade também, e aí ela me mandou pra eu divulgar, e eu amei, né, comida ainda saudável. Bom, é isso gente, espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do nosso dia, do nosso passeio, se você é novo por aqui, se inscreve aqui embaixo, se você já é inscrito, deixa seu like, seu comentário, se você ainda não me segue lá no Instagram, é arroba sanapassari, eu tô todo dia por lá, postando tudo bem mais rápido, e conversando com a galera, um beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau!